E você aí de casa com certeza já viu alguma mandala como a que eu vou apresentar que tem aqui no estúdio no enquadramento que eu tô não tá aparecendo mas daqui a pouco você vai ver aliás a palavra mandala significa círculo não somente pelo formato geométrico mas também o que é chamado de círculo mágico é um símbolo de integração e harmonia no mundo todo afinal o formato circular representa uma concentração de energia e é sobre esse universo tão especial que eu recebo aqui em casa hoje uma convidada também muito especial a empresária meire simon minha tia seja bem-vinda é um prazer tá falando assim com você desse universo tão mágico tão harmonioso e tão é incrível encantador hoje é prata da casa literalmente né olha eu abri esse bate-papo falando sobre mandala a gente tem aqui duas né tudo produção minha olha eu arrisquei falar rapidamente o que é a definição de mandala sim mas por favor você explique com mais propriedade para o pessoal entender você assim foi muito assertiva na sua explicação sobre mandala que ela é tudo isso mas eu considero a mandala além dos conceitos de bibliografia de referência um pouco mais porque a mandala ela existe não só no universo inteiro em todas as culturas há milênios mas ela existe também dentro da gente e é esse o conceito que eu trabalho e eu trago para as minhas mandalas nós somos nós integrantes e pertencentes a um grande cósmico a partir de um ovo central que a nossa no momento do nada da nossa concepção que nós vamos nos ampliando e formando os nossos conglomerados de moléculas de órgãos e tecidos e interagindo com o mundo aí fora então a mandala é uma configuração bem assim como eu diria é uma explosão de energia digamos assim ela somos nós aqui no centro expandindo em várias formas em várias possibilidades em vários formatos em várias escolhas as mandalas também servem como não só como reflexão mas para autoconhecimento que bacana inclusive a gente a medida que a gente está conversando o pessoal em casa pode ir vendo um pouco do seu trabalho as imagens que estão aparecendo nesse bate-papo são tudo fruto do seu trabalho né agora deixa eu te perguntar é qualquer pessoa é capaz de fazer mandala a gente consegue aprender e fazer mandala ou são algumas pessoas no universo elas que conseguem? não, não, desde que a pessoa tenha alguma destreza com as mãos pode fazer eu dou aula de mandala para crianças até idosos, entendeu? então claro que eu vou adequar as aulas de acordo com o público, entendeu? aulas para crianças eu uso uma atividade mais lúdica, mais recreativa mas sempre obedecendo o conceito da geometria sagrada a mandala parte de uma geometria sagrada ela é um centro e a partir daí ela se expande dentro de vários círculos dentro de alguns eixos e a gente vai construindo então para criança eu uso uma metodologia que ela possa construir mas aplicando esse conceito da geometria sagrada aí para adultos eu vou colocando outros elementos, outros atributos dificultando um pouco para que a pessoa se perceba com capacidade para a criação da sua própria mandala lembrando uma coisa muito interessante eu não gosto de copiar a mandala de ninguém porque nós somos seres únicos, entendeu? e todo ser humano é dotado de um potencial incrível e ilimitado então cada mandala que você mesma faz, nem de você você vai copiar eu não consigo, porque ela representa o momento que eu estou vivendo ela é pontual ela é muito pontual e por representar o momento que eu estou vivendo, que eu vivo agora eu não vou viver depois, bem antes, entendeu? então agora, como eu me percebo e como eu percebo o mundo como eu me percebo no centro e como eu percebo o mundo no momento de expansão da minha vida Meire, agora qual que é o benefício de eu aprender, de eu conhecer as técnicas e fazer a minha própria mandala? são inúmeros benefícios, inúmeros o primeiro é o da concentração é o aprendizado em si você é a partir de uma geometria você necessariamente tem que ter um foco naquilo para que ela tenha a harmonia que você citou no comecinho então para que ela tenha harmonia, tem que obedecer a geometria e para que ela tenha essa coesão toda eu também preciso trabalhar bem as cores mas para que eu trabalhe bem as cores entra aí muito as mandalas que eu trabalho, vou fazer só um parênteses são mandalas cósmicas não são mandalas copiadas dos modelos que existem são mandalas a partir do meu próprio momento da minha própria visão de mundo naquele momento como eu estou e como eu interajo com o meio lembrando que o meio e as mandalas a maioria das que eu faço elas tem o fundo preto porque o fundo preto que é um vazio onde eu preencho com luz, com cores com harmonia, com alegria então você tem um baita desafio quando vai lecionar para alguém porque você tem que, além de ensinar a técnica fazer com que essa pessoa enxergue esse tal desse momento para ela materializar numa mandala muito interessante porque eu desenvolvia tudo muito intuitivo nessa percepção de mundo quando a pessoa estava em algum momento eu não sei como seguir lembrando que seguir em frente é uma escolha eu empaco isso a gente sempre traz um paralelo eu sou naturopata de formação naturopatolística então tem a psicoterapia holística aí nesse contexto entendeu? então por que que a pessoa empara em algum momento? está com medo de tomar alguma decisão e alguma coisa está acontecendo aí então eu desenvolvi intuitivamente uma ferramenta muito interessante que chama Caramandala eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com você posso? pode, pois não faz de conta que é você que está fazendo essa mandala aqui certo essa aqui você chega num determinado momento e você fala eu não sei como seguir aí eu me levanto e ponho aqui e faço Caramandala é uma brincadeira sua é uma brincadeira minha mas que ela tem muita profundidade e significado porque o que significa Caramandala? sou eu me distanciando um pouco daquele momento de angústia, de dor ou de insegurança ou de incertezas eu me distancio e começo a ver o universo de uma maneira diferente e aí eu consigo distanciada enxergar possibilidades e eu traço mais um paralelo o que são estes círculos? são dimensões que a gente vive no nosso mundo então a princípio sou eu aqui e conforme eu vou crescendo e ampliando em consciência e como ser divino eu vou ampliando também as dimensões e fazendo outras conexões começa com esse tanto mas ela vai se ampliando para muitas possibilidades que demais e as mandalas tem um papel tão especial na sua jornada porque agora, muito em breve, neste ano você vai tirar do papel um sonho de 2021 ou de 2020, mais antigo ainda ele estava no inconsciente ele se materializou como forma em 2021 e agora vai sair que é o Mandalar pelo Mundo um projeto seu que esse ano sai conta pra gente o que é esse projeto esse ano sai eu sou assim as mandalas tiveram um papel tão fundamental na minha vida nesse momento de auto-percepção de auto-desenvolvimento de auto-conhecimento de momento de perceber tantas escolhas e possibilidades e de acordo com aquilo que eu escolho eu consigo perceber com a mandala possibilidade de uma vida mais dinâmica de mais interação de mais alegria de mais... olha que alegria que são essas mandalas, né? e como vai funcionar o projeto? esse projeto vai funcionar eu vou escolher lugares ou ser convidada eu estou aberta a convites ótimo já vamos passar o contato, hein? já vamos passar o contato eu estou aberta a convites pra ficar em alguns lugares nas cidades e ensinar a mandalas através de parcerias porque eu vou precisar de espaço pra desenvolver esse trabalho então as parcerias vão ser muito úteis então pode ser bazar pode ser clínica pode ser armarinhos pode ser o que for de repente organizações sociais aí as pessoas entram com uma contribuição e eu entro com a minha dando as aulas entendeu? e assim você pretende percorrer esse bazar eu quero... eu quero o Brasil mandalando pelo mundo eu não estou restrita a espaço geográfico e você tem já um um percurso em mente um itinerário em mente? então eu valorizo muito as minhas raízes, né? então eu vou começar pela minha cidade e depois eu estou aberta aí a convites pra mim estar percorrendo aí passando um pouco e trazendo pras pessoas a possibilidade desse autoconhecimento incrível então Mary, aqui em Três Lagoas também pode ser um lugar a ser percorrido a região aqui se de repente alguém que esteja acompanhando essa entrevista se sinta tocado, motivado pode já formalizar uma parceria contigo pode, com certeza pode entrar em contato pelo meu telefone 189-8120-2431 e também eu tenho as redes sociais que é o Facebook é Mari tudo uma palavra só Simão, com N Vila Nova e tem o Instagram também que é o mesmo nome arroba Mari Simão Vila Nova pronto por lá já faz contato com você já viu meu trabalho já firma negócios e vamos mandar lá esse povo tudo vamos mandar lá pelo mundo fazer as pessoas encontrarem aí dentro delas um poder que está aí muitas vezes adormecido de encontrar uma vida mais alegre mais produtiva e também pode ser uma fonte de renda porque não com certeza né, de repente eu já dei aula para muitas pessoas e muitas delas fazem disso uma fonte de renda muito gloriosa maravilha pois que tem a vida longa manda lá pelo mundo sim, com certeza estou muito curiosa pelas futuras fotos que você vai trazer para a gente percorrendo esse país esse mundão todo maravilhoso eu agradeço parabéns pela iniciativa sucesso obrigado eu estou com você sempre sim, obrigada pode fazer uma aula comigo também vai ser maravilhoso decorar tua casa vai ser ótimo minha concentração vai ser maravilhoso vai ser um prazer Peire, obrigada foi um prazer receber você aqui em casa te espero mais vezes foi muito bem-vinda aqui obrigada Tati obrigada mesmo obrigada a você e é com esse clima neste ritmo que eu vou fazer uma pausa só para você tomar uma aguinha porque na volta você sabe ainda tem sessão pipoca aqui em casa fica por aí tchau tchau